Este desafio é o desafio da realeza, é os reis e as rainhas do jogo e o Guiou Forbida em membros, legendado PT-BR. Lembrando que o rei Caveira e a rainha Cosmo eu não vou usar neste jogo, não tem como conseguir eles aí, já que essa versão é a original. Cartas armadilhas, equipamentos, cartas mágicas foram liberadas para usar no modo campanha à vontade. Escolhi o nome do jogador e fui ali até a loja de cartas, olhei se tinha a carta hijack, é bom gente ter a carta hijack no início da jogatina. Voltei aí no free duelo e fui duelar com o Duel Mastercard. Batalhei aí mais de 200 partidas com o Duel Mastercard, ganhei dele um punhado de cartas aí, montei aquele deck bonito e já estava prontinho para o primeiro oponente do jogo. O Saimuran já estava ali levantando o rei do abismo, colocando ali o rei do abismo ali no campo. O Saimuran já virou a carta dele para se defender, levantei o rei do nevoeiro, joguei o rei no campo. Destruí ali a carta chave do Saimuran, dei dano ele ali com o rei do abismo. O Saimuran virou a carta dele na defesa de novo, peguei a rainha das folhas, destruí ali a carta dele ali com o rei do nevoeiro, dei dano ele com o rei do abismo e também com a rainha das folhas. O Saimuran na defesa, passei a hijack nele, dei dano ele com a rainha das folhas, com o rei do nevoeiro e finalizei o Saimuran com o rei do abismo. E já fui ali rapidinho também encarar a primeira teia do jogo, já estava ali com o rei do abismo, colocando o rei do abismo ali no campo. Em mão de ataque até virou a carta para se defender. Levantei a armadilha de urso, coloquei ela no campo ali e destruí a lâmpada da teia. A teia novamente na defesa, levantei a fera, rei dos pântanos, coloquei ela no campo e destruí ali a carta da teia, dei dano ele com o rei do abismo. A teia virou a carta ali na defesa, levantei a carta de água, passei o campo ali para a água, dei força para a minha fera, rei dos pântanos. Dei dano ele na teia, até virou a carta na defesa. Peguei o rei do nevoeiro, joguei ele no campo, destruí a lagarta da teia ali, dei dano ele com o rei dos pântanos e também com o rei ali do abismo. A teia na defesa, estava só se defendendo. Joguei a rainha lunar no campo, destruí o legume da teia e o inseto fraco, dei dano ele com o rei do pântano e finalizei ali com o rei do abismo. Agora encarar o bigodudo, o primeiro aldeão do jogo, já estava ali com o rei músico no campo. Afinado ali, ele veio na defesa, equipei a malévola no rei músico, destruí o jarro do primeiro aldeão. O bigodudo, ele veio na defesa, peguei o rei ali do abismo, joguei no campo, destruí o ninja dele, dei dano ele com o rei músico e ele virou a carta da defesa. Peguei ali o rei nevoeiro, joguei e destruí o elfo dele, dei dano ele com o rei do abismo e também com o rei músico. E estava tranquilo na partida, ele virou a carta da defesa, passei a hijack nele e finalizei ele ali com o rei do abismo. E prontinho também, pro garotinho, o menino das sardas, já coloquei ali a carta rainha das folhas em modo de ataque, ele virou a carta pra defesa. Peguei o rei músico, joguei no campo, destruí a fada do dragão da água, dei dano ele com a rainha das folhas. O aldeão virou a carta pra se defender, peguei o rex, joguei o rex ali no rei rex, destruí o guerreiro dele, dei dano ele ali e também com o rei músico. Ele virou a carta ali na defesa, equipei ali o escudo em cima ali da rainha das folhas, deixei ela forte, destruí a carta dele, dei dano ele com a rainha das folhas e finalizei ali com o rei músico bem afinado. Era a vez do terceiro aldeão, o velho simpático, já equipei ali o cyber escudo ali na rainha das folhas, joguei ela forte ali no campo e modo de ataque, ele veio na defesa. Levantei duas iamas e fiz ali a energia escura, equipei ali no rei do abismo, destruí a carta dele ali, dei dano ele com a rainha das folhas. Ele virou a carta ali pra se defender, peguei o rei do nevoeiro, joguei ele no campo, destruí a carta dele ali, dei dano ele com a rainha das folhas e também com o rei nevoeiro. Ele virou a carta ali pra defesa, peguei a fera, rei dos panos, joguei ela no campo, destruí a carta dele, dei dano ele com a rainha das folhas, dei dano ele com o rei do nevoeiro e finalizei o velhinho simpático. Agora era encarar o primeiro joe do jogo, um adversário bem mais tranquilo, coloquei o rei do abismo ali no campo em modo de ataque, o joe já virou a carta ali pra defesa. Coloquei outro rei do abismo ali, destruí ali os zumbizinhos fracos dele, dei dano ele ali com o rei do abismo, ele virou a carta pra defesa, peguei outro rei do abismo, estava com três reis ali, destruí o jarro, dei dano com o rei do abismo e também com outro rei do abismo. Em seguida ali ele vira a carta, vai na defesa, levantei ali a rainha lunar e fiei nela malévola, joguei ela no campo, destruí o jarro ali, dei dano com a rainha lunar, com o rei do abismo e também com outro rei do abismo. Ele virou a carta ali na defesa, o joe estava se defendendo, peguei outro rei do nevoeiro, joguei ele ali, destruí ali a maga da fé e finalizei ali o joe. Agora era encarar ali o primeiro seto do jogo, esse é bem fraquinho, já coloquei o rei músico ali no campo em modo de ataque, ele veio na defesa, levantei ali a armadilha de urso, coloquei ela no campo ali pra proteger meu ataque e ele tava com fraldiça no dragão, ele não deu pra quebrar com o rei músico. Ele aproveitou e fez o rei abóbora ali, já colocou ele em modo de defesa ali, já começou a me assustar ali o seto, ela não tava tão fraquinha assim, peguei o rei do abismo, joguei ele no campo ali, ganhava do aço ali do rei do abóbora com o rei músico, quebrei ali e ele usou o rio quixinha ali, quebrou minha carta, estava ali em dificuldade, já coloquei a linha invisível ali no campo, fui pra cima do rio quixinha, decomei o rei músico, quebrei ele ali, ele fez outro, o rei abóbora ali forte, colocou ele em modo de defesa. Dei sorte ali, veio a carta hijack, passei a hijack nele, agora sim, ataquei ali com o rei músico, deu um dano nele legal, ele virou a carta pra defender ali, peguei o rei do abismo, joguei no campo, destruí o corologo dele, um inseto fraquinho, dei dano nele com o rei músico. Ele virou a carta, já estava se defendendo, outro rei do abismo no campo, destruí o rei nil, ataquei ele com o rei músico e ataquei ele também com o rei nevoeiro. Ele veio ali com outra carta de defesa, peguei o rei rex, joguei no campo, destruí ele, uma máquina fraca dele, dei dano nele com o rei músico e finalizei aí o seto. Agora era ir em direção ali ao presente, deixar pra trás aí esse passado, ir em busca aí do campeonato do Kaiba, mas primeiro aí a gente tem que jogar aí com o capiroto do Renxin, perder logo pra ele aí que não é difícil. Já fui zoando o Renxin ali, passando o campo dele ali pra água, que estava ali em demônio, o Renxin colocou uma carta embaixo ali, peguei o rei ali e ataquei ele com o rei pra zoar ele ali. Ele não ligou ali, já veio pra cima do rei ali com o dragão, caveira negra, deu aquele dano forte ali. Ataquei o dragão dele ali com o rei do abismo também, já perdi mais pontos de vida ali, ele equipou a megamorf no caveira negra ali, deu aquela pancada e finalizou ali, bem fácil. E agora era ir aí para o campeonato do Kaiba, até que enfim, jogar aí com o primeiro adversário, é o Rex, o garoto dos dinossauros, já estava ali olhando a minha mão, não veio boa, tive que jogar algumas cartas fora, peguei o rei ali do nevoeiro, coloquei ele no campo ali, ele veio na defesa, joguei a rainha das folhas ali, destruí ali uma fada fraca dele, lhe dei dano com a rainha das folhas, ele virou a cara ali pra se defender. Peguei o rei do nevoeiro, joguei ele ali no campo, ataquei a planta fraca dele, dei dano com o rei do nevoeiro e com outro rei do nevoeiro também. Ele virou a cara pra defesa, olhei ali, coloquei o rei do pântano ali no campo, ataquei e destruí a amante feliz, dei dano com a rainha das folhas, com o rei do nevoeiro e também com o rei dos pântanos. Ele virou a carta ali pra defesa, mudei o campo ali pra deserto, ataquei e destruí ali com o tanda fraca e finalizei ali com o rei do nevoeiro e agora fui encarar o Ivo, o menino dos insetos. Coloquei a armadilha de urso ali no campo, ele fez a fusão ali da feiticeira, me atacou ali, deu um dano forte ali, o Ivo, olhei minha mão ali, estava ruim, passei o campo ali pra demônio. Ele usou ali uma fusão, fez a rainha das folhas, me atacou a feiticeira, me perdeu ela na minha armadilha de urso, já que a feiticeira é fada e fica fraca ali no campo de demônio. Deu olhado nas minhas cartas ali, resolvi ele jogar algumas cartas fora ali pra livrar delas. Ele veio me atacou ali com a rainha das folhas, me atacou com a sentinela também, eu fiquei de muito ponto de vida ali, achei que eu ia perder essa partida. Mas aí saiu alguns equipamentos, joguei em cima da rainha das folhas, destruí a sentinela dela ali, ele virou as cartas pra defesa, joguei ali o rei do abismo no campo, tentei equipar, ele não deu, destruí a rainha das folhas dele, destruí também o caracol mecânico dele ali. Ele veio ali pra cima do rei do abismo ali, destruiu a minha carta, olhei a minha mão, levantei algumas cartas ali pra jogar fora, joguei o rei dos pântanos ali no campo, destruí o senhor Zema e dei dano nele ali, o meu rei dos pântanos, ele virou a carta pra defesa. Peguei a rainha das folhas ali, outra rainha das folhas, eu ganhei ela no campo, destruí a cara dele e dei dano nele com a fera, e também ali com a rainha das folhas. Ele veio pra cima da fera, rei dos pântanos ali, quebrou ela ali com o ciclópolis, olhei a minha carta ali, resolvi colocar a rainha lunar no campo, fui pra cima do ciclópolis dele, quebrei e dei dano nele com a rainha das folhas e finalizei. Agora era encarar ali a Mai, a bela Mai e suas destas voadoras, a minha mão ali não ajudou, tive que jogar algumas cartas fora ali, descartar, abrir espaço ali pras cartas melhores, ela veio na defesa, a Mai já estava ali com uma carta mágica ali, bem tranquila, ataquei ela ali com o rei do abismo, a Mai veio ali com a carta da defesa, estava defendendo a Mai, bem fraquinha aí, ataquei ali, não deu pra quebrar, era um rato forte que ela colocou ali com a defesa de dois mil, estava ali com a carta raijack, resolvi colocar a carta raijack ali no campo, pra usar numa situação melhor, ela veio e atacou ali com o gênio e destruiu minha carta, agora sim, equipei ali a rainha das folhas, passei a raijack nela, tirei as cartas dela, dei dano nela ali com a rainha das folhas equipada ali, forte, ele dando legal, ela também equipou ali a carta dela, uma guerreira ali, me assustou ali, achei que ela ia quebrar minha carta, resolvi ali colocar ali a fera, rei dos pântaros no campo, ataquei ali e destruí a carta dela, a guerreira dela, dei dano nela ali com a fera, rei dos pântaros, ela veio pra cima da fera ali, com a crista e quebrou minha fera, agora sim, olhei a mão ali, dava pra fazer ali, jogar fora, joguei fora ali, coloquei a sósia da rainha no campo ali, fraquinha em modo defesa, ela atacou a sósia ali, perdeu a carta dela na armadilha de urso, aí eu coloquei ali outra carta no campo, ataquei ela com a rainha das folhas e finalizei a Mai, e fui jogar com o bandido, um cara que não é honesto no jogo, já joguei um tanto de carta fora ali, dei dano nela de menos 200 com a carta mágica, ele fez a negocal, me atacou forte ali com a negocal, olhei a minha mão ali, resolvi colocar a carta da rainha do campo, deixei ele vim com tudo, ele veio ali, me atacou com a negocal de novo, pôs uma carta em modo defesa, estava com o rei rex na mão, resolvi jogar o rei rex ali no campo, passei a rainha de equilíbrio, ataquei ele com o rei, com o rex, ele veio ali, atacou o rex com o gênio, já quebrou meu rei rex, meu dinossauro, resolvi levantar ali a rainha lunar, equipar ela uma, duas, três vezes, deixar a rainha lunar ali forte com três equipamentos, era o que dava para fazer ali, depois de pensar bastante ali na minha jogada, não tinha o que fazer, ou eu fazia essa jogada, ou perdi ali, já que eu não podia combinar as duas mulheres que dava a feiticeira aí, fugia aí das rainhas e dos reis, deu certinho ali, peguei a rainha lunar, quebrei o gênio dele, ele virou a carta ali para defesa, agora sim, resolvi jogar umas cartas fora ali, peguei o rei do abismo, joguei ele no campo ali, destruí o touro dele ali, dei dano nele com o rei do abismo, ele veio ali, atacou o rei do abismo ali com o touro, já quebrou meu rei ali com o touro, resolvi fazer a rainha das folhas, jogar ela no campo ali, fui para cima do touro dele, destruí o touro dele ali, dei dano nele com a rainha lunar, a rainha estava forte, ele veio na defesa, passei o campo ali para a floresta, para fortalecer ali minha rainha das folhas, ela ficou mais forte, finalizei ali o bandido, agora era encarar ali o chade, e estava ali colocando a linha invisível no campo para proteger de ataques, o chade fez a feiticeira ali, essa fada forte me atacou ali, perdeu na minha armadilha, olhei a minha mão ali, estava bem ruim, resolvi jogar ali o rei do nevoeiro no campo em moda de ataque, o chade virou a carta dele para defesa ali, olhei a minha mão ali, equipei ali, a sósia da rainha, ataquei, destruí o guerreirinho dele, dei dano nele com a minha sósia da rainha, ele virou a carta ali para defesa, peguei o rei do nevoeiro, joguei ele no campo ali, ataquei o soldado pinguim, dei dano ali com a sósia da rainha, e também com o rei do nevoeiro, ele veio ali, me atacou ali com o begu, destruiu minha carta ali, dei aquela olhada ali na minha mão, olhei o que eu tinha no campo também, passei a raiz, era o que dava para fazer ali, não tinha outra coisa a fazer ali, destruí, dei dano, e peguei a rainha lunar ali com a malé, joguei a rainha lunar ali, destruí o morcego dele, dei dano com a rainha lunar, e também com a sósia da rainha, ele veio ali na defesa, levantei ali uma carta de campo, passei o campo para a água, ataquei ele a cadeira, destruí a de dano com a sósia da rainha, e finalizei ele ali com o rei do nevoeiro, agora encara um adversário forte, é bacura, esse tem cartas de nível de defesa, que assusta, mas ele se deu mal, já coloquei ele a rainha das folhas, equipado ali forte no campo, ele veio ali com a carta de moda de defesa, peguei mais dois equipamentos, enfiei na rainha das folhas ali, o mais depressa possível, deixei ela acima de 3 mil, agora não dava mais para o bacura, coloquei uma carta armadilha, e já quebrei ali o rei dele, o rei de batalha, essa fada é forte, peguei ali a carta de transformação de campo, mudei o campo ali para a lama, para a barra ali para deserto, quebrei a carta dele, ele virou a carta dele para a defesa, peguei o rei rex ali, que fica forte nesse campo de barro, destruí a carta dele, deitando ele com a rainha das folhas, ele virou a carta ali na defesa, peguei o músico, coloquei o músico tocando ali no campo, destruí o gênio dele, deitando ele ali com a rainha das folhas, e também com o músico, e finalizei. Agora encara aí o olho do milênio do Pegsus, já olhei a minha mão ali, resolvi levantar o buraco, coloquei o buraco ali no campo, ele veio com a pena ali, passou a pena ali no buraco, não deixou nem a gente usar o buraco ali, levantei algumas cartas, para jogar fora ali, abrir espaço para cartas melhores, contra o Pegsus tem que ter carta boa, ele veio ali com o Bikuribox, o palhacinho da caixa, quebrou ali minha carta, bem fácil, olhei a minha mão ali, levantei a rainha das folhas, e feio o Cyber Escudo, deixei ela forte ali, não dá para quebrar ali o palhacinho da caixa, ele veio na defesa ali, virou as cartas dele para a defesa, resolvi levantar algumas cartas, e jogar fora, joguei ali o Rei do Abismo no campo, ali ataquei, quebrei o palhacinho da caixa dele ali, torci para ele não usar, a rainha é que ele veio ali de carta armadilha, ali atacou, destruiu o meu Rei do Abismo, colocou a armadilha no campo, ataquei ali, o Dragão Meteorico dele, ele ficou lá com a carta dele, a armadilha, eu tinha que tirar aquela carta lá, que ele ia me atrapalhar, resolvi destruir a carta dele ali, o Domador de Monstros, ataquei ali, também desarmei ali a armadilha dele, agora sim, ficou melhor, usei o Rei Músico ali, ataquei, destruí o Jovem Touro dele, dei dano nele com a Rainha das Folhas, ele veio ali para cima do Rei Músico ali, com o Bicuribox, o palacinho da caixa, já quebrou ele, passei a Rain Jack dele ali, estava bem contra o Pegsus, ele virou a carta dele ali para a defesa ali, estava na defesa, o Pegsus, coloquei o Loto Saiba de escudo em cima da Rainha das Folhas, destruiu o Tonjex dele ali, uma bestinha, ele virou a carta ali para se defender, levantei o Rei do Abismo, coloquei o Rei do Abismo, destruí o Legão dele ali, dei dano nele com o Rei do Nevoeiro ali, não, o Rei do Abismo não, o Rei do Nevoeiro, ele atacou o Rei do Nevoeiro ali, perdeu ali o Lobo, na minha armadilha, ataquei com a Rainha das Folhas, e finalizei o Pegsus. Agora eu encarar a Isa, garota menina das serpentes aí, a mão não ajudou, já tive que levantar algumas cartas ali, jogar fora, jogar o Rei dos Pantos ali, em modo de defesa, a Isa pegou o Rei dos Mares ali, já me atacou com a serpente dela forte ali, destruiu minha carta, em seguida ali, joguei outras cartas fora ali, abri espaço, ela me atacou novamente, me deu um dano ali com o Rei dos Mares dela, e já passei o campo à floresta ali, torci para ela não mudar o campo para a água, ela não mudou, veio com a cobra ali rugidora, me atacou também com o Rei, olhei minha mão ali, dei muita sorte, saiu ali a Rainha das Folhas, equipei ela duas vezes, ela passou ali de 3 mil, ficou poderosa ali, minha Rainha das Folhas, aí a Isa fez aquela manobra, quer mudar o campo para a água ali, mas eu coloquei outro equipamento em cima da minha Rainha das Folhas ali, destruí a cobra rugidora do Mares dela, ela veio na defesa, coloquei a linha invisível no campo, destruí ali uma carta da Isa, a Isa virou a cara dela na defesa de novo, equipei ali o Rei Rex ali, com a carta que esquenta o calor do corpo ali, destruí o raio dela, e dei dano nela ali também, com o meu Rei Rex, ela veio na defesa, peguei o Rei do Abismo, joguei ele no campo ali, destruí a cara da Isa, dei dano nela com a Rainha das Folhas, e também ali com o Rei do Abismo, era terminar a partida agora, ela veio para cima ali, com o craque, perdeu a carta dela, coloquei o Fantasma Verde no campo, daquela com o Rei Rex, e finalizei a Isis, já estava prontinho aí, para encarar os três, dragão branco de olhos azul e do Caiba, o Caiba é poderoso, já passei o campo ali para demônio, para fortalecer alguma carta minha, ele veio na defesa, levantei ali o Rei, coloquei o Rei da Música ali no campo, ataquei ali a carta dele, quebrei a carta do Caiba, o Caiba virou a carta ali para a defesa, peguei ali invisível, coloquei ela no campo para defender ali, ataquei e destruí a tartaruga ali do Caiba, o Caiba novamente na defesa, peguei o Rei do Abismo ali, joguei ele no campo, destruí, ataquei e a carta não deu para quebrar ali, passei a vida ali, veio ali com a chala espel, rebentou meus monstros ali, diminuiu mil pontos neles, foi bem ruim aí, fiquei fragilizado ali no campo, minhas cartas do Caiba, nível baixo ali, coloquei ali o Rei do Abismo, ataquei ele com o Rei Música também, ele veio ali com a carta para cima do Rei do Abismo, o Lobo falou que quebrou, aí sim, saiu ali uma carta boa, que reverte maldição, era só levantar a carta libertadora de maldição, jogá-la no campo, foi o que eu fiz, levantei ali a que reverte a maldição, jogá-la no campo ali, minhas cartas recuperou, peguei o Rei Música ali, fui para cima do Lobo, quebrei ele, e dei dano ali com o Rei do Abismo, em seguida ali, ele pegou a Lombriga ali, atacou o meu Rei do Abismo ali, quebrou o meu Rei do Abismo, peguei ali o Nevoeiro, coloquei no campo, isso é a Lombriga dele, dei dano nele com o Nevoeiro, o Rei do Nevoeiro, ele virou a carta ali para a defesa, passei a Rai Jack mesmo, ataquei ele com o Rei da Música, e finalizei ele com o meu Tocador, em seguida ali, fui pegar o mapa do Soldado, lindei muito bem ali também, já dá para fazer a Rainha das Folhas, colocar ela no campo ali, deixar ela forte ali, moda de ataque, o Soldado ali, veio na defesa, peguei ali invisível, colocar o campo, ataquei ali o Léo dele, destruí ali a bestinha, em seguida ele vira a carta para a defesa, estava bem, saiu o Rai Jack ali na mão também, ajudava bastante, peguei o Rei do Nevoeiro, joguei no campo, destruí a Guerreira dele, dei dano nele com o Rei do Nevoeiro, torci ele para me atacar, ele não me atacou ali, ele veio da defesa, olhei a minha mão, coloquei o Rei do Abismo também ali no campo, ataquei, destruí o Tom dele ali, o Jacarezinho, dei dano nele com o Rei do Nevoeiro, com o Rei do Abismo, em seguida ele veio para cima ali do Rei, ficou na mamadilha, agora sim, olhei a minha mão ali, passei o campo para a floresta ali, fortaleci minha Rainha das Folhas, dei dano nele com o Nevoeiro, e também com o Rei do Abismo, passei o Rai Jack no soldado, ataquei ele com a Rainha das Folhas, e finalizei ele com a Rainha das Folhas, agora vem encarar ali também o Joe, e seu Dragão Negro de Olhos Vermelhos, ele usa muito essa carta, já olhei a minha mão ali, não estava boa, resolvi jogar algumas cartas fora, joguei o Nevoeiro ali no campo, em modo de defesa, ele veio para cima do Nevoeiro ali, com o Pardal já quebrou ele, coloquei uma carta armadilha ali invisível, ali para tirar o Pardal dele, ele veio, ele atacou, perdeu o Pardal, mas colocou outro Pardal ali, me atacou com outro Pardal, o Joe estava bem esperto, ele olhei a minha mão ali, estava prestes a levantar a Rainha ali, a sós da Rainha, mas desisti, coloquei ali a carta ali, o Rei no campo, em modo de defesa, ele atacou ele, destruiu ele, me atacou com o Jovem Touro, olhei a minha mão ali, agora não tinha jeito, resolvi ali jogar algumas cartas fora ali, para livrar a Dez, peguei o Rex, Joguei no campo, destruiu o Pardal dele ali, ele transformou ali a carta dele em Pardal, ele deu bobeira ali, que perdia para o Rex, aí eu peguei o Rei Músico ali, enfiei dois equipamentos dele, destruí o Pardal dele com o Rei e Rex, e dei dano nele ali com o Rei Músico, ele veio para cima do Rex ali, já quebrou com o Predador do Machado, peguei a Rainha das Folhas, joguei ela no campo, ele destruiu o Predador do Machado, e com o Rei Músico, dei dano nele ali, com a Rainha das Folhas, ele virou a cara para a defesa, peguei o Rei do Abismo, não joguei ele no campo, destruí ali o Lagarto Brindado, já dei dano com a Rainha das Folhas, e também com o Rei do Abismo, finalizei o Joy, e já fui ali também, encarar a Teia 2, ela tem umas fadinhas de, defesa alta, mas já zoei a Teia aí, passando o campo para o demônio, as fadas dela, perde muito nesse campo, fica mais fraca, e, é sempre a mesma estratégia, chega aí, passa o campo para o demônio, e acaba com a força, das cartas da Teia, facilitando demais a partida, passei a Rai Jack nela ali, tirei a Feiticeira dela, dei dano nela ali, com o Rei do Nevoeiro, até virou a cara para a defesa, olhei a minha mão ali, estava com a fada ali na mão também, que ficava bem fraca no campo, já que o campo é de demônio ali, destruí a bestinha dela ali, ela veio ali para cima, da minha fada, quebrou ela ali, a minha Rainha Lunar, resolvi ali, jogar algumas cartas fora ali, para livrar a Deza, ataquei o cubinho dela ali, destruí, o cubinho dela, a fada dela, não é uma besta, é uma fada, coloquei ali, o Rei do Abismo, destruí outra fada ali, dei dano ali, com o Rei do Nevoeiro, até virou a cara ali, para a defesa, levantei a Rainha das Fores, equipei ela ali, com o Cyber Escudo, deixei ela forte, ataquei outra fada dela, é a corrente, quebrei, dei dano ali, com a Rainha das Fores, e também com o Rei do Nevoeiro, até virou a cara para a defesa, peguei o Rei dos Pantos ali, a Fera, quebrei ali o ovo dela, dei dano ali, com a Rainha das Fores, e finalizei a terra, e agora ela habilitar aí, o primeiro Mago do Campo, teria que pegar algumas cartas dela aí, para fazer aquele farm, com o Renxin, não tinha jeito aí, o Renxin dá o Rei Abóbora, carta boa aí, para a parte final do jogo, já coloquei ali, uma carta ali, o Demônio, em modo de defesa ali, o Rei do Abismo, ele me atacou ali, já quebrou minha carta, a minha mão não estava ajudando, e resolvi jogar um punhado de cara fora, coloquei o Rei Fantasma Verde ali, mudei o campo para a água, e torci para ele não mudar ali, ele não mudou o campo, deixou ali o campo em água, e perdi a força desse campo, aí sim, eu levantei algumas cartas ali, para livrar delas, era o que dava para fazer, passei ali um monstro para a defesa, o Rei dos Pantos, ele me atacou ali, destruiu, ele me atacou também, e foi me atacando ali, bem forte, levantei o músico, coloquei nele ali, um equipamento ali, destruí ali, a juíza dele, ele não aguentou, ele mudou o campo ali, aí eu mudei de novo, entrei na brincadeira, ele não podia deixar ele ficar forte, senão ele me destruía ali, destruí o meu Rei da Música, o Rei ali ainda estava segurando o campo, resolvi jogar um punhado de cara de fora, coloquei o Rei do Pantos ali no campo, uma defesa, destruí a invasora dele, ele virou a carta ali, veio para cima, pegou a campeã, veio para cima da minha cara, e quebrou ela, passei a Rainha de Aquila, Tarqueiro com o Rei Músico ali, era o que dava para fazer, ele veio na defesa, ele virou a carta ali, coloquei a carta armadilha no campo, destruí a campeã dela, Socubos, ele veio ali com a carta em moda de defesa, levantei um punhado de cara para jogar fora, joguei ali a rainha, sócia da rainha no campo, ataquei, ataque a sócia da rainha ali, ele deu bobeira, mudou o campo ali novamente, para a capinha ali, fortalecendo as cartas dele, mas ele deixava o campo ali vazio, sem nada, aí eu fiz a Rainha das Folhas, joguei ela no campo ali, ataquei com o Rei Músico, ataquei também com a Rainha das Folhas, e ataquei também com a sócia da rainha, deixei com pouco de vida, aí ele veio e me atacou, ele perdeu a cara da minha armadilha, equipei Rainha das Folhas, ali ataquei ele, finalizei o Mago do Campo, agora era farmar bastante, para melhorar o deck, e ir para a parte final do jogo, com o deck forte, uma eternidade depois, batalhei bastante aí, com muitos adversários do jogo, ganhei muitas cartas buga, muitos reis fortes aí do Renxin, comprei algumas cartas também, que a gente não ganha nessa primeira parte do jogo, fiz aquele deck bacana, e bem parruda, e já estava prontinho aí, para o primeiro carinha da água, no primeiro carinha da água, já estava levantando a runa, a carta na armadilha, colocando ela no campo, para proteger meu campo, ele fez a serpente ali, o Rei dos Mais, me atacou, ele ficou na minha armadilha, em seguida ali, peguei a carta da montanha, tirei a vontade dele, passei o campo pela montanha, ele não aceitou, mudou o campo para a água de novo ali, levantei o Rei Músico, enfiei nele a malévola, joguei o Rei Músico ali no campo, ataquei, aquele dano legal nele, ele veio para cima do Rei, ele com tubarão comedor de homem, já pegou meu rei, em seguida, levantei o Rei Abóbora ali, enfiei nele dois equipamentos, joguei o Rei Abóbora ali no campo, bem forte, destruí o comedor de homem dele, ele virou a carta ali para se defender, foi só colocar ali mais uma carta armadilha no campo, destruí a tartaruga dele, ele virou a carta dele para a defesa ali, dei aquela olhada, resolvi colocar ali a fada, o Rei ali de batalha no campo, ataquei ele com o Rei de Batalha, ele veio ali para cima do Rei de Batalha, ficou na minha armadilha, joguei o Rei Máquina no campo, ataquei ele com o Rei Máquina, ataquei ele com o Rei de Batalha, e finalizei ele ali com o Rei Abóbora, em seguida, já estava prontinho também, para o segundo caninho da água, esse é um pouquinho mais difícil, já estava ali levantando a carta, de barro ali, passando o campo ali para a areia, para o deserto, ele fez ali a areia mística, aproveitou meu campo ali, ainda ganhou vantagem do meu campo, aquela olhada da minha mão ali, não estava boa, resolvi levantar o Rei Abóbora, equipei o abóbora, joguei o abóbora no campo, destruí a areia mística dele, o abóbora fica bem forte, nesse campo de barro aí, de areia, equipei ali o Rei da Floresta, destruí a tartaruga carangueja, e dei dano ali com o Rei Negro da Floresta, passei a hijack dele, dei aquele dano novamente ali, com o Rei da Selva, e finalizei com o abóbora, fui correndo ali para as montanhas, fui jogar com o primeiro carinha da montanha, coloquei ali uma carta armadilha no campo, ele fez o dragão, um trovão de duas cabeças me atacou, ele ficou na minha armadilha, em seguida, levantei o abóbora, enfiei no abóbora ali, três, o equipamento ali ficou poderoso, dei aquele dano forte nele ali, com o Rei Abóbora, em seguida, ele vira a cara para a defesa, coloquei uma carta armadilha no campo, ataquei, destruí a águia dele ali, ele veio ali na defesa, de novo, estava só se defendendo, levantei o Rei do Abismo ali, equipei, joguei ele no campo ali, destruí outra águia dele ali, daí dano nele, com o Rei do Abismo, esperei que ele me atacasse ali, ele me atacou, ele ficou na minha armadilha, o Tione dele já era, peguei o Rei de Batalha, coloquei ele no campo, ataquei ele com a abóbora, e finalizei, já estava também, correndo, para o segundo carinha aí, da montanha, um pouquinho mais complicado, também, já dei aquela olhada ali, já tinha farmado um pouquinho aí, com o Oceane, ganhado dele, o primeiro carinha da água, ganhado dela, a serpente ali, o Rei ali, dos Mares, equipei ali a máquina, joguei a máquina ali, forte no campo, o Rei Máquina ali, ele virou a carne para se defender, levantei o abóbora, enfiei no abóbora ali, alguns equipamentos, cheio de poderoso, ataquei ali, o Caçador de Dragão, amei aquele dano forte nele ali, ele veio para cima do abóbora ali, com o Sanga do Trovão, e já quebrou o meu abóbora, ataquei ele com a máquina ali, destruí ele, ataquei ele também, com o Rei dos Mares, e finalizei com a minha serpente, forte, já fui ele correndo, correndo para o labirinto, fui achar o caminho, procurar o caminho através dos muros do labirinto ali, e aquela olhada na minha mão, não veio boa, passei o campo ali para deserto, para barro, para areia, ele virou a cara dele para defesa, minha mão ali só tinha cartas de equipamento, fiz o ritual do Zé ali, que não adiantou nada, ele virou a cara dele para defesa, agora sim, levantei ali o Rei da Selva, equipei ele uma, duas, três vezes, deixei o dragãozinho forte, ataquei, destruí-lhe a parede do labirinto dele, ele virou a cara ali para defesa, peguei o abóbora, enfiei ali a Mega Moth no abóbora, deixei o Rei abóbora muito forte, destruí-lhe a outra parede dele à sombra, ataquei e destruí também o dragão, um trovão de duas cabeças dele, ele veio na defesa, levantei a máquina, enfiei ali o palácio brilhante, o castelinho, destruí o suijinho ali com o abóbora, dei dano ali com o Rei da Selva, e também com o Rei Máquina, ele virou a cara novamente na defesa, joguei o abóbora no campo, ataquei ali com o Rei Máquina, não deu para destruir o gole, destruí-lo com a abóbora, e finalizei ali com o Rei da Selva, e já estava também aí, prontinho para encarar aí o Ceto 2, esse é bruto, ele tem o guardião do portão aí, que fica bem forte aí, na mão do Ceto 2, e os dragão branco também de olhos azuis, que ele gosta de usar bastante, mas já fui colocando ali a carta armadilha no campo ali, ele veio e me atacou ali com o guardião do portão, já ficou na minha armadilha, peguei outra armadilha, coloquei ele no campo de novo ali, ele veio ali de carta mágica, aí eu fiz ali o Rei Abóbora equipado com a Mega Moth, ataquei ele, dei aquele dano forte dele ali, ele veio para cima do abóbora ali, já perdeu outro guardião do portão, o Ceto 2 estava firme ali, guardião do portão aí, peguei o Abóbora equipado várias vezes ali, deixei ele poderoso, ataquei aquele dano forte nele, ele veio com a carta ali, mod ataque, mudei o campo ali para 10-0, fortaleci meu Rei Abóbora e finalizei a partida, agora era andar ali pela floresta, pelo mato, já estava levantando a serpente, enfiando nela dois castelinhos ali, dois palácios brilhantes, deixei ela poderosa, joguei ela no campo ali em mod ataque, ele virou a carteira para defesa, levantei o Rei Yami, tentei equipar ele com a Malévra, não deu, destruiu o besouro Hércules dele ali, dei dano nele com o Rei Yami, em seguida ali, ele virou a carta dele para defesa, passei a Rai Jack nele, dei dano nele com o Rei, e também com o Rei dos Mares, ele veio ali para cima do Yami, quebrou ele com a Negokal, coloquei ali o Rei de Batalhas no campo, destruí a Negokal dele com a minha serpente, e finalizei com o Rei de Batalha, em seguida ali, fui encarar o segundo, o carinha da floresta, dei muito bem, já fui equipando ali o Rei Abóbora, deixei ele fortão ali, joguei ele em mod ataque, ele veio ali com a Mariposa, mas não pôde fazer nada, a Mariposa dele era menor do que o meu Abóbora, peguei o Abóbora, quebrei a Mariposa dele ali, e dei dano nele com o Abóbora mais fraco, ele veio para cima do Abobrinha ali, quebrou ele com a Mariposa, ele usou duas, nem é de usar tanta Mariposa assim, levantei duas cartas ali, fiz a Rainha das Folhas, equipei a Mariposa com a Mariposa, destruí ali a Mariposa dele, dei dano nele ali com a Rainha das Folhas, ele veio ali com a carta em Moda de Defesa, aí foi fácil, peguei o Rei da Selva, joguei no campo, destruí a Rosa dele, dei dano nele com a Rainha das Folhas, e finalizei, corri ali para o deserto, era o campo de areia, já estava bem também, levantei o Abobrinha, mas não usei, usei ali o Rei da Selva com dois equipamentos, deixei ele poderoso, joguei ele em Moda de Ataque ali, ele veio, com a carta ali, deixou ela no campo ali, em Moda de Defesa, era o Labirinto, não deu para quebrar a parede ali com a Abobrinha, quebraram com o Rei da Selva, ele virou a carta dele para a defesa, aí levantei ali o Rei Yami, enfiei nele ali, energia escura, destruí a Abobrinha dele ali, dei dano nele com o Rei da Selva, e também com o Rei Yami, estava bem aí com os Reis na mão, em seguida peguei o Rei Máquina, joguei ele no campo, destruí o Eskelga dele, dei dano nele com o Rei Máquina, e finalizei aí o primeiro carinha do deserto, e já fui também encarar o segundo carinha do deserto, que estava muito bem também, Abobrinha, Mega Morph, e o Rei ficou poderoso, ele virou a cara para a defesa ali, levantei outra Abobrinha, enfiei nele, energia escura, joguei no campo ali, destruí o Rei Caveira dele, e dei dano nele com o meu Rei Abobrinha, ele veio ali em carta de defesa de novo, peguei o Rei da Selva, joguei ele no campo ali, destruí o Cazenginho dele, dei dano nele ali com o Abobrinha, e finalizei ele com o Rei da Selva. Ah, agora já era encarar o segundo carinha do campo, o Mago Kepura, saiu muito bem, ele com duas cartas armadilhas, já coloquei uma ali no campo ali, ele não me atacou, colocou a cadeira em defesa, passei o campo ali para deserto, para acabar com a vantagem do Guardião do Portão dele, já que ele usa essa carta, ele veio de carta mágica ali, levantei outra carta armadilha ali, tinha colocado no campo ali, para proteger meu campo, ele veio com a pena. varreu minhas cartas armadilhas, ele me deu um prejuízo danado, tentei equipar a máquina ali com dois equipamentos, só que pouco ou um, ganhei vantagem ali, quando a parede dele já quebrei, a parede dele ali, a sombra da parede, o Guerreiro Foch, em seguida ali, peguei a carta da Raidia, coloquei ela no campo ali, para usar em uma situação melhor ali, destruí ali o Caçador de Dragão dele, levantei ali o Rei da Selva, coloquei ele no campo, e passei a Raidia aqui nele ali, usei a máquina, ataquei com a máquina, e também com o Rei da Selva, ele me apelou, e veio com o Guardião do Portão ali, já quebrou meu Rei Máquina ali, me deixou em situação difícil, tinha gastado a cada Raidia aqui, levantei o punhado de cara ali, joguei fora, joguei o Rei Yama ali no campo, passei minhas cartas para defesa, ele me atacou ali com o Cearu, quebrou o Rei, quebrou também o Rei Yama, agora sim, olhei a minha mão ali, e estava com a abóbora na mão, e três equipamentos, levantei o Rei e a abóbora, enfiei minha três equipamentos, deixei ele poderoso ali, acima do Guardião do Portão, ataquei e quebrei o Guardião do Portão dele ali, ele fez o Dragão Trovão duas cabeças ali, colocou ele em mod defesa, levantei ali o músico, enfiei meus dois equipamentos, joguei ele no campo ali, ataquei e destruí o Dragão duas cabeças dele, dei dano nele forte com a abóbora e finalizei, e fui ali também, para a parte final do jogo, encarar os dois irmãos, o primeiro dele aí, o Guardião Sebeck, já estava levantando o músico ali, enfiando dois equipamentos no músico, deixei ele afinado ali no campo, em modo de ataque, ele veio com a cara ali, colocou a linha em ataque, mas não fez nada, fui para cima ali do Metal Zoa dele, quebrei o Metal Zoa dele, deixei ele ali, vim na defesa ali, vim na defesa, peguei uma máquina fraca ali, coloquei ali o Rei Máquina no campo, destruí o Zoa dele, dei dano nele com o Rei Máquina, e torci para ele me atacar ali, ele não quis me atacar, ele colocou a cara ali em defesa, peguei a Mega Morph, enfiei na Rainha das Fores, eu joguei ali, destruí ali a Aranha Lançador, dei dano com o Rei Máquina, e finalizei com o meu Rei Música, e já fui ali para o Padião Neku, já estava ali levantando também, o Abóbora enfiando nele, a Mega Morph ali, a besta, a presa da besta, ele virou a cadeia para a defesa, peguei uma armadilha, coloquei, ele destruiu o Kaisenjin dele, comeu a Abóbora, ele veio ali novamente na defesa, passei o campo ali para deserto, para areia, quebrei o Kaisenjin dele, comeu a Abóbora, ele não aguentou, ele voltou de novo ali, o campo para demônio ali, eu reequipei a máquina, o Rei Máquina, ataquei com o Rei Máquina, ataquei ele também com a Abóbora, ele veio para cima da máquina, ele ficou na minha armadilha, perdeu ali o Cavaleiro dele, ataquei ele com o Rei Máquina, e finalizei o Guardião Neku, já fui ali encarar o Renshin, esse é bruto, coloquei uma carta armadilha ali, ele passou a pena nela, ele sempre faz isso, coloquei outra carta armadilha no campo, ele não quis, ele varrei ela, veio me atacou ele com o Meteorico, o Dragão Negro Meteorico, e perdeu ele, aí peguei o Rei da Selva ali, equipei ele, joguei ele no campo ali, ataquei ele com esse Dragão fraco, era o que dava para fazer, ele veio com o Zero ali, já destruiu o meu Rei da Selva, aí agora sim, levantei a serpente, enfiei nela a Mega Moth, enfiei nela o Palácio Brilhante, fui para cima do Zero, e quebrei o Zero dele, ele veio na defesa, colhei minha mão ali, equipei a minha serpente novamente, deixei ela mais poderosa, quebrei o Cearu dele ali, tirei o Cearu dele ali, veio ali na defesa, peguei a armadilha, coloquei a armadilha no campo, destruí o Rei Mata do Rei Nekin ali, o Rei Nekin veio na defesa, peguei a abóbora fraquinha, joguei ela no campo ali, para fazer uma isca para ele, destruí o guarda dele ali, o Royal Guard, e deixei ele me atacar ali, ele me atacou, ficou na minha armadilha ali com o Golem, agora foi fácil, peguei ali o Rei, coloquei o Rei no campo, e finalizei a partida, e fui encarar o Bruto, o chefe mais poderoso do jogo, o Ceto 3, coloquei ali a carta armadilha ali, para pegar o dragão de 4.500, você veio com a pena e varriu ela, peguei outra carta armadilha, coloquei ele, aí ele veio com o dragão de 4.500 ali, me atacou, perdeu ele na minha carta armadilha, dei aquela olhada da minha mão ali, resolvi levantar as cartas, para livrar delas ali, não estava me ajudando, peguei a Rainha das Folhas, joguei ela no campo ali, ataquei com a Rainha das Folhas, ele veio ali com o dragão caveira negro, e já me atacou, ele quebrou a Rainha das Folhas, olhei meu irmão, não estava ajudando de novo, tive que levantar mais algumas cartas ali, para livrar delas, para abrir espaço ali, equipei a máquina, deixei ela forte, ali ganhei no aço do dragão, ele não podia me atacar, mas eu também não podia atacar ele, que os dois se igualavam de poder, ele ia ser destruído, deixei ela no campo lá, brecando o dragão caveira negro, e resolvi livrar de algumas cartas ali, peguei o rei da selva, coloquei ele em modo de defesa, ele me atacou com o dragão branco ali, quebrou o meu rei da selva ali, com o dragão caveira negro, aí levantei o abóbora, equipei o abóbora, deixei o abóbora ali, com a defesa bem alta, coloquei ele no campo ali, virado ali em modo de defesa, para frear ali as cartas dele, não podia atacar ele, que estava com a carta armadilha, fiquei com medo ali, de perder minha abóbora ali, peguei e virei ela para defesa, agora sim, peguei ela, virei ela para defesa ali, deixei ela quieta ali, não quis também, elevar o poder dela ali, demais, por conta das cartas, ai, já que ele do seto 3, eu tinha que ficar com cautela, essa partida, já não pode colocar cartas, de nível muito alto, ele usa cartas mágicas, ele tira ali o poder das cartas da gente, e também pode usar a hijack, então tem que ser muito cauteloso, enquanto o seto 3, ele veio ali com a carta armadilha, eu desarmei ela, estava ali jogando, só mesmo da estratégia, peguei a serpente, joguei ela ali no campo, não podia jogar cartas em cima do rei abóbora ali, porque o rei abóbora, podia levar muito poder, mas agora sim, percebi que ele não estava com armadilha, resolvi atacar, ele veio para cima da minha serpente, ele já quebrou ela, aí resolvi levantar ali, o dragão rei negro da selva ali, coloquei no campo ali, equipado, deixei poderoso ali, com 4 mil acima ali, e comecei a destruir as cartas dele, agora sim, dá para a gente destruir, sem medo, levantei outra abóbora ali, enfiei um punhado de cartas nele, e minhas caixas já estavam no fim, ali só tinha 5 cartas já, no deck usei 5, agora destruí o metalzoa dele ali, tinha que acabar a partida, se não acabasse aí, eu não tinha mais cartas, as cartas iam zerar ali, e zerou, as cartas zerou, levantei ali o rei da selva, destruí a aranha dele, dei dano nele ali, com o dragão negro, rei da selva, e finalizei o seto 3, aí gastando todas as cartas, em seguida já fui aí também, jogar com o chefe de araque, o dark knight, já peguei ali, o dragão rei da selva, equipei, eu deixei ele fortão, eu joguei ele em modo de ataque, não dá para ele fazer nada, coloquei uma carta armada ali, destruí o dragão meteorico dele, ele ainda ganhou força contra o meu dragão rei da selva, mas não adiantou nada, peguei a serpente ali, joguei a serpente no campo, destruí outro dragão meteorico dele ali, dei dano nele com o dragão serpente ali, rei dos mares, ele veio ali, para cima da minha carta ali, perdeu a cara dele na minha armadilha, o dragão meteorico, ataquei ele com a rainha das folhas, ataquei ele também com o dragão negro, rei da selva, e finalizei, agora ela encara o chefão final, último chefe do jogo, já coloquei a armadilha no campo ali, ele me atacou, já perdeu ali o soldado do brilho, estava fraco nessa partida aí, o chefão final, o Nightmare, ele me atacou novamente, perdeu o metalzor ali na armadilha, agora sim, levantei algumas cartas, ataquei ele ali com o rei da selva, o dragão negro, ele veio para cima do dragão negro ali, com a rainha Cosmo, veio tranquilo, olhei a minha mão ali, dar para fazer ali uns equipamentos, equipei o rei máquina ali com a Mega Morph, com a energia escura, deixei ele poderoso, ataquei a rainha, com a terra dele, quebrei ela, ele virou a cadeira para a defesa ali, levantei ali o músico, enfiei em dois equipamentos, deixei ele forte, ataquei e destruí o dragão trovão dos cabeleiros, dei dano dele com o rei máquina, ele veio ali na defesa, usei ali o dragão negro, coloquei no campo, deixei o ser regime dele, ataquei ele com o rei músico e finalizei aí, o chefão final, e chegava assim mais uma vez, ao final do jogo, e o guiou Forbidden Membros, legendado aí em português, se você ainda não for inscrito no canal, se quiser dar aquela força para a gente, não se esqueça, se inscreva, e dá aquela sapecada aí no like, para ajudar na divulgação do vídeo, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.